Talvez você já tenha ido ou quem sabe já ouviu falar dos museus de exposição do corpo humano. Nesses lugares, várias partes do corpo humano, plastificadas e abertas, são expostas para que possamos olhar e entender melhor o seu funcionamento. Mas você já parou para pensar de onde esses corpos vêm? Uma descoberta em 2012 sobre um corpo exposto em um museu levantou polêmicas, mistérios e revelou uma história sinistra ao mundo. Olá meus amores, eu sou Mirla Prado e eu estou muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar uma história que realmente é uma das histórias mais bizarras que eu já ouvi na vida. Mas antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, está vacilando. Brincadeira, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixe o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito. E depois, provavelmente você vai esquecer. E eu sou muito grata. Agora, bora para a história. Em 1998, Zheng Weichie era uma conhecida jornalista, sendo âncora do noticiário da cidade de Dalian, localizada na província de Liaoning, no norte da China. A cidade de Dalian era e ainda é uma das cidades mais desenvolvidas da China. Zheng, além de ser âncora do jornal, também era apresentadora do programa literário Sun Ren, o que a tornou muito famosa na região. E com isso, acabou se tornando muito querida pelos seus telespectadores. Ela era uma mulher dotada de grande beleza e charme. O outro personagem muito importante dessa história era Buxalai, o poderoso prefeito de Dalian, que também era filho de Bu Hyobo, um dos homens mais poderosos da Revolução Comunista Chinesa. O prefeito era casado com Gu Kalai, que na época era considerada uma das maiores advogadas da China, tendo uma grande influência na comunidade e também sendo considerada uma das mulheres mais poderosas da região. Mas a verdade é que Bu estava envolvido em um grande sistema de corrupção, o que é considerado um dos maiores crimes na China, punido até com a pena de morte. O casal Buxalai e Gu Kalai eram considerados um dos mais influentes de toda a China, e parecia ser imparável enquanto cresciam em destaque por suas boas ações. Mesmo com tudo isso, Zeng acabou se envolvendo romanticamente com Buxalai, e parecia não se importar com o fato dele ser um homem casado e também pelos crimes que ele estava envolvido. Em pouquíssimo tempo, o ato sobre Zeng estar se relacionando com um homem casado começaram a circular não só entre os bastidores da TV em que trabalhava, mas também em meio à população. E como ela era muito famosa e conhecida, os jornalistas começaram a se interessar por descobrir quem era o afer da apresentadora de TV. Algum tempo depois, Zeng anunciou uma gravidez, que claramente por ela ser uma figura pública, seria difícil de esconder. Então, ela logo veio a público com o fato. Mas ela, em momento nenhum, citava quem era o pai da criança, ou ao menos que tinha algum relacionamento com alguém. Mas, conforme os paparazzis seguiam Zeng, eles notaram que ela fazia visitas frequentes a um homem, e logo os humores começaram a apontar que o pai de seu filho seria o homem mais importante da cidade, o prefeito Buxalai. Mesmo sendo só boatos, alguns fatos corroboravam para que tais assuntos sempre fossem trazidos à tona. Como uma vez que testemunhas viram a esposa do prefeito, a senhora Gukalai, discutindo freneticamente com a suposta amante. Na época, Zeng já estava grávida aproximadamente oito meses. Aparentemente, ela teria ameaçado expor o caso que ela tinha com o prefeito, e também contar sobre todo o sistema de corrupção em que ele estava envolvido. Isso, para a primeira-dama, seria sua destruição e a destruição de sua família. E ela se sentia intimidada. Como Zeng era uma repórter muito renomada, para ela seria muito fácil contar toda essa história em uma transmissão nacional e acabar com a vida deles. Assim, supostamente, Gu imaginou que, por ela fazer ameaças, provavelmente ela estaria juntando algumas provas e isso a tornava uma inimiga em potencial. Mas a verdade, gente, é que o teor dessa conversa definitivamente nunca foi dita a público, deixando sempre aquele pingo de dúvidas e muitas teorias. O caso é que, pouquíssimo tempo depois da discussão, Zeng foi demitida da emissora onde trabalhava, depois que a senhora Gu usou de sua influência para difamar a repórter e conseguir que a dispensassem. A partir desse dia, Zeng simplesmente desapareceu, sem deixar nenhuma pista sobre seu paradeiro. Em um dia, ela estava apresentando o noticiário, e no outro, ninguém mais sabia o que tinha acontecido com ela. A verdade é que o dia exato do seu desaparecimento nunca foi citado. Zeng teria sido mantida secretamente no Dalai Llan Nash Hotel, onde acabou tentando tirar sua vida por várias vezes, mas nenhuma delas com sucesso. Tudo isso foi relatado por alguns seguranças do local, e essa foi a última vez que alguém viu, de fato, a jornalista. Mas seu desaparecimento físico, aparentemente, não foi o suficiente para se certificar que ninguém lembraria de Zeng, e nem ficasse impressionando o governo a abrir uma investigação, todas as evidências relacionadas à sua imagem foram literalmente apagadas. Fotos, vídeos e qualquer imagem que era vinculada ao programa de TV que ela apresentava, foram apagados na internet, restando assim pouquíssimas fotos ou imagens relacionadas a ela. A verdade é que é como se Zeng nunca tivesse existido. Dessa maneira, a única coisa que restava sobre a jornalista era a lembrança dela na memória de algumas pessoas, que com o passar do tempo foram se esquecendo. Infelizmente, não temos como saber como agiu a família de Zeng, se foram pressionados a não abrir uma ocorrência de seu desaparecimento, ou se eles sabiam a verdade, mas por ameaças, não fizeram nada. Até que o inacreditável aconteceu. Em 2012, o Museu dos Estados Unidos estava apresentando uma exibição de corpos chamada Mistério do Corpo Humano. A exposição era de corpos humanos que literalmente foram plastificados de modo a estarem sem pele e abertos, mostrando assim como era a aparência interna de um corpo. Essa exibição, para muitos, era uma novidade e foi literalmente um sucesso. Mas algumas pessoas notaram um detalhe peculiar e que logo virou um dos assuntos mais polêmicos da exposição. Essa era uma exibição de um cientista alemão chamado Dr. Gunther von Hagen, que era o pioneiro dessa técnica. Mas na exposição, havia um exemplar que chamou mais a atenção do público, mas não pela sinistra visão do corpo humano aberto, e sim pelo fato da possibilidade de quem aquele corpo pertencia. O corpo em si era de uma mulher jovem que estava grávida com um bebê plenamente formado em sua barriga. Mesmo sem ter suas características faciais, logo essa mulher foi relacionada a Zen Nguyen, a jornalista desaparecida há 15 anos atrás. Para entender melhor, vamos falar de Gunther von Hagen, que em 1977 descobriu a técnica para preservar corpos chamada plastinação, que consiste em extrair todos os líquidos corporais e gorduras, assim como toda a pele do corpo, e em seguida emergí-los em substâncias químicas por algumas semanas para se certificar que todo o corpo absorva o conteúdo, o que evitará a decomposição natural do corpo. Sim, fatos sinistros também é cultura e ciência. Após esses processos, o corpo é posicionado em uma pose escolhida que melhor atenda à apresentação e injetado uma substância plástica, que geralmente é resina de silicone, para fixar os corpos. Depois, ele é submetido a um banho de vapor com outros produtos para garantir que tudo esteja pronto para exibição. Desse jeito, os corpos adquirem uma certa rigidez, são inodórios e duram vários anos sem entrar em decomposição. Até aí, tudo bem. Todos achavam que a exposição era feita com corpos de indigentes ou corpos de pessoas que a família consentia a doação para a ciência. Pelo menos, era assim que se pensava. Acontece que, para embalsamar os corpos, Gunther montou um centro de plastinação na cidade de Dalian, e o prefeito Buxalai ainda lhe concedeu um cartão de cidadania honorária da cidade. A fábrica se chamava Biotécnica Dalian Hoffer, e a pessoa encarregada do processamento dos cadáveres era nada mais, nada menos, que a senhora Gu Kallai, sim, a primeira dama. Buxalai, além de ser envolvido com corrupção, também era envolvido com Jiang Zemin, que era o líder do PCC, que é o primeiro comando criminal chinês. Na época, Jiang estava fazendo uma perseguição brutal a praticantes da disciplina espiritual do Falun Gong, que é um movimento espiritual, uma forma de religião chinesa, que devido ao seu enorme crescimento no país, em meados da década de 1990, o Partido Comunista Chinês e organizações de segurança pública passaram a ver a prática como uma ameaça ao governo, passando assim a persegui-los. Quando notaram que o corpo da mulher grávida exposto era proveniente de Dalian, e também a linha de pessoas envolvidas na fabricação daquele corpo, logo, as coincidências trouxeram rumores de que a mulher era Zhang Zien, a jornalista grávida que desapareceu após o escândalo envolvendo o prefeito da cidade. Esses humores ganharam mais notoriedade por saber que Gun Kalai havia sido presa há pouco tempo por tirar a vida de seu sócio, o empresário britânico Neil Haywood, e que Bull Shalai estava sendo acusado de corrupção. Eles levaram em conta que Zhang havia sido vista em discussão com Gu pouco tempo antes de desaparecer, e que ela era responsável por encaminhar os corpos para a fábrica, sem falar que ao ser averiguado, se percebeu que nem sequer dados da origem dos corpos eram possíveis de se localizar. O corpo da mulher grávida foi analisado por diversos especialistas forenses, que constataram que as características faciais reconstituídas, já que o corpo não tinha pele, para uma identificação imediata, junto com o formato da cabeça, a altura e a estatura correspondiam às características físicas da jornalista Zhang. O mesmo poderia ser dito com o estágio avançado da gestação do feto na exposição, que no caso era de oito meses, assim como Zhang quando misteriosamente desapareceu. Segundo algumas pesquisas realizadas, esse corpo da mulher grávida havia sido exibido pela primeira vez em 2002 na própria China, porém, ninguém havia se lembrado de Zhang Wen, e nem associado à exibição, ao casal Gun Kalai e Buxalai. Logo que essa teoria surgiu, espantou milhares de pessoas, que começaram a pensar sobre o assunto, e o Dr. Gunther foi obrigado a se pronunciar. Diante das suspeitas, ele simplesmente declarou que aquele exemplar era o corpo de uma mulher chinesa e que realmente vinha de Daryan, mas que a família da mulher havia dado corpo para a fábrica, quando a mesma morreu em decorrência do parto. No entanto, as declarações levantaram mais dúvidas, principalmente porque ele não conseguia especificar o nome e a origem do doador. Nos Estados Unidos, onde ela foi exposta, as leis não exigiam naquela época que os corpos fossem identificados e nem que a causa da morte fosse revelada. Então, por isso, ele não teve nenhum tipo de problema. Para levantar mais uma nuvem de dúvidas sobre o assunto, descobriu-se que em 2007, Gunther foi obrigado a devolver sete amostras para a China depois de admitir que elas eram de prisioneiros condenados à morte, que não tiveram a autorização da família para serem plastinados. Para muitos, foi assustador imaginar que aquelas pessoas haviam sido enganadas e que foram expostas sem o consentimento de suas famílias. Então, depois de tantos escândalos, Buchalai, que claramente desempenhou um papel muito importante nessa história, foi processado por diversos crimes contra a humanidade em pelo menos 30 países. Na Austrália, por exemplo, ele é considerado um homem procurado. Foi comprovado que, sob seu comando, primeiro como prefeito, depois como governador da província de Liaoning, prisões e centros de detenção foram construídos para que várias pessoas fossem torturadas e tivessem seus órgãos retirados. Hoje, Buchalai está cumprindo sua sentença de prisão perpétua na China por acusações de suborno, corrupção e abuso de poder. No entanto, apesar da condenação, o sistema judicial não reconheceu as atrocidades cometidas durante seu mandato, já que, teoricamente, não foram encontradas nenhuma evidência física ou documental que comprovasse o fato alegado. Também acabou vazando a informação de que ele era mulheringo e que Zeng não era sua única amante. Talvez ela tenha sido uma das únicas que chegou a engravidar dele, ao menos o que a mídia, de fato, tenha conhecimento, já que, pelo seu envolvimento com crimes, podemos afirmar que, se outra mulher tivesse ameaçado ele e sua esposa, possivelmente tenha tido o mesmo fim ou algo parecido que a jornalista Zeng. Gu Kailai, a esposa de Buchalai, foi condenada à prisão perpétua na China por ter tirado a vida de seu sócio. O filho de Gunther, Rurik von Homs, diz que sua família não tem relação alguma com Gu Kailai e Buchalai, nem na esfera privada, nem na comercial. Ele afirma que os corpos usados por seu pai foram doados e que a China nunca precisou de documentos comprovatórios de origem, ou até mesmo registros de procedência dos corpos, e por isso ele não saberia identificar cada um dos que estão exibidos em sua exposição. Ele também garante que todos os corpos são de pessoas chinesas originárias de Dalian. Diante de todas as dúvidas sobre o conhecimento do corpo, foi solicitado a realização de um exame de DNA da gestante para findar as dúvidas, que àquela altura já assombrava milhares de pessoas em imaginar quem realmente era aquela mulher. Porém, infelizmente, não foi possível a realização do exame, pois o corpo já havia passado por diversos processos químicos, danificando assim rigorosamente os restos humanos, de forma a ser praticamente impossível extrair uma amostra viável de DNA daquele corpo para análise. Como Buxalai e Gukalai nunca confessaram o crime, e nem ao menos o envolvimento no desaparecimento da jornalista, o caso dela permanece em aberto com uma pessoa desaparecida, e o corpo da mulher grávida continua a ser exibido em algumas cidades do mundo, o que é muito sinistro. É isso, gente. Esse foi o caso mega sinistro de hoje. Me conta nos comentários o que você achou desse caso, se você acha que realmente é ela ou não é ela. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que também vão achar essa história muito interessante. aplaude nos comentários se você ficou até o final, recebam toda a minha gratidão, e até semana que vem, com mais um caso sinistro.